O segundo compacto do Millennium Challenge Corporation tinha como meta alcançar o crescimento econômico e a redução da pobreza no país através da reforma de dois setores prioritários a água, saneamento e higiene e gestão de prioridades objetivos que foram alcançados segundo o diretor da unidade de gestão do MCA Cabo Verde Tudo aquilo que estava previsto ser feito foi feito foi feito até mais do que aquilo que estava previsto ser feito no compacto e portanto o balanço é positivo duas reformas essenciais para o desenvolvimento do Cabo Verde portanto a reforma no setor de água e saneamento uma vez que nós tínhamos muitas instituições envolvidas e a água era gerida de forma dependente da sua origem se era subterrânea, se era água desanalizada hoje em dia temos uma única instituição que regula um regulador técnico para tudo o que é a água depois temos outros objetivos que foram alcançados ou melhor, todos os objetivos que foram alcançados temos que estar satisfeitos O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva ao presidir a cerimónia de encerramento deste segundo compacto realça no seu discurso as conquistas conseguidas com esta parceria O porto da praia, a sua expansão e modernização é inequívoco o efeito sobre a economia o aumento do seu potencial as infraestruturas roloviárias que foram realizadas em diversas ilhas todo o programa de captação e abastecimento da água com impacto direto na agricultura este segundo compacto com a componente de água e saneamento os impactos são extraordinários na vida das pessoas o projeto LEND de cadastro peredial seu impacto muito forte a nível da segurança jurídica a nível da proteção da propriedade a nível das transações imobiliárias De recordar que a parceria entre o governo de Cabo Verde e o governo dos Estados Unidos da América através do Millennium Challenge Corporation teve início em 2005 quando foi assinado o primeiro compacto Este segundo compacto teve o seu início em 2012 chegando ao fim a meia-noite desta quinta-feira 30 de novembro de 2017 Deps de Centrociência Dec underscjach Após Deps de Centrociência Tchau.